E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui na Valorão Patife, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Jurassic World Evolution 2 Teoria do Caos, o parque do Jurassic Park 1. A gente jogou o modo história, a gente jogou a campanha inteira principal, a gente vai deixar aí ou num card aqui ou na descrição o link da playlist lá da série, que é meio que uma etapa tutorial. E agora esse Teoria do Caos é a hora que o jogo fica hardcore mesmo. A gente tá recriando o primeiro parque do Jurassic Park, dos filmes, né? Toda referência, personagens e tudo mais. E tá sendo bem difícil, então eu vou ter que dividir esse vídeo em várias partes, porque é um parque muito mais complexo, com uma gama de infinitas de coisas pra fazer. Então eu espero que vocês gostem e vamos pra gameplay que tá irado. E o que eu preciso fazer daqui a pouquinho é construir um passeio operante. O passeio, ele entra aqui, é... Passeio do parque, uma atração... Para ser construída entre os cercados, para fornecer visibilidade. O número de veículos do passeio pode ser alterado, tá? Então tem a questão. Passeio do parque, pista do passeio, pista do passeio de concreto, ponto de foto e portão Jurassic Park. Entendi, mais ou menos. Então é como se de alguma maneira fosse interessante as jaulas estarem conectadas, me parece, né? Porque então poderia, por exemplo, colocar um portão aqui e um portão aqui, de passeio. Subir um cercado. Certo? Um bocadinho mais curto aqui, já que, afinal de contas, eu não vou juntar completamente as grades. E aí eu posso preparar um tour. Esse tour começa aqui. Precisa fazer uma rua. Posso pensar... Hum... Agora eu preciso... O que é isso aqui? Isso aqui é a pista de passeio. Deixa eu terminar. Construído por parque. Ah, ele é uma passagem. Nossa, tá, eu não tinha entendido. Ok. Ok, ok. Ele tem que ter uma entrada e uma saída. É isso. Fogo acentuado demais. Beleza. Ai, tá. Então, pera. As entradas dele são internas. Ele é um tour por gaiolas. Ele não é um... Ele até pode ser um tour cumprido, mas... Mas... Eu preciso... Ai, caralho. Alguém tá doente. Tá, isso aqui não tá funcionando e tem um dinossauro doente. Deixa eu mandar alguém lá pra resolver a situação dele. Ai, gente. Você não tá aqui? Meu amiguinho. Tá, unidade. Você... Vamos começar cuidando do que tá doente por aqui. Ah, mano. Sério que tá me dando dificuldades de transporte. Vamos jogar ele pra já lá dos velociraptors. Pra cá. Velociraptors não. Triceratops. Perdão. Você tem uma tarefa. É que é cuidar de um que tá doente aqui no meio. Eu não tô achando ele porque ele tá no meio do mato, mano. Hum... Tá ali naquele canto. Beleza. Escondido, mas já vou mandar o tratamento médico pra ele. Tá, isso aqui eu errei. Eu errei. Absurdamente, né? Errei absurdamente. Vamos começar demolindo essa brincadeira aqui. Ele vai demolir, acho que com cuidado, né? É ferimento. Querido, garra quebrada. Como é que eu trato a garra quebrada? Pode causar o ferimento. Medicamento disponível. Enviar o VM. Ah, o próprio VM pode cuidar, porra. Por que que ele já não cuidou? Pode medicar. Acho que ele não precisa estar de... Será que ele precisa estar apagado? Não sei. A gente vai descobrir em breve. Tá, eu preciso fazer o tal do centro de passeio, né? O centro de passeio até agora é o mais embaçadinho. Porque como eu não tava planejando, me pegou meio que desprevenido essa aqui. Eu não... Ah, mas é até bom que eu vou colocar o passeio num dinossauro mais interessante. Caralho, mano. Aí, Patifão, desmereceu o dinossauro. Os defensores dos Tricerato precisam me cancelar, mano. Tá maluco? Não manda... Não mete ideia, Patifão. Agora eu posso mais ou menos pensar... Ainda tá um pouco difícil aqui pra mim, chat. Não vou negar, tá? Não vou negar. Ah, aí eu vou fazer um curvão por aqui. Fazer uma curvona por aqui. Ah, eu tô tirando o mato deles. Eles vão ficar putos. Puta vida, hein, mano. Não é possível que o bagulho precisa ser tão... Ah, ele é muito curvo, velho. Que parada insuportável de construir, mano. E não tem opção de deixar ele retinho, não, mano. Pelo menos não apareceu pra mim. Deixa eu observar. Ah, porque não é possível, mano. Não é possível aqui. Ai. Ai. Ah, nem ferrando, velho. Nossa, isso é chato de construir, mano. Ele não me deixa fazer o bagulho reto. Eu tô muito acostumado a fazer as paradas retas no game. Ah, agora deixou. Vai entender, né? Ah, delete ou eu abro o modo de demolição. Fica mais fácil assim. Eu posso voltar pra cá. Beleza, fiz. E agora eu posso fazer uma extra... Nossa, cara, hein. Beleza, temos um centro de passeio funcional também. Eu fiz uma parte de terra e uma parte de concreto. Eu não sei o quanto que isso pode me dar de problema. A gente vai entender agora. Deixa eu fazer o passeio. Vamos ver. Ah, mano, mas pera lá. Pera... Nossa, pera lá. Pera lá. Além de tudo, eles têm que ver cinco dinossauros, mano. Puta vida. Tá, e tem mais um doente aqui. Doença não diagnosticada. Pior que mantém os atalhos pra controlar essas coisas aqui. E eu não lembro os atalhos. Eu vou ter que arrumar os atalhos pra agilizar meu processo também. Tá, mano? Eles precisam ver cinco dinossauros. Cinco dinossauros no passeio. Beleza. Eu posso reformar esse passeio, na verdade. Editar a rota do passeio. E eu vou ter que tentar conectar essa parada aqui, mano. Na verdade, eu vou cortar esse pedaço da pista. Certo? Certo. Porque eles vão passar por aqui e aqui vai ser o resto da rota. Então, beleza. Aí já vamos dar ali mais um gradezão daqui pra... Opa. Mais uma grade daqui pra cá. Eu acho que vai ser suficiente, hein, guys. Guys, é mais improviso, né, nesse aqui. Porque a ideia desse parque não é ficar bonito, parque incrível, não. É aprender e a gente fazer a questão das missões, né. Beleza. Assim, a gente vai ter uma rota, talvez. E agora eu meio que acho que eu aprendi a fazer um negócio reto. A gente vai tentar aqui. Mandar a estradinha de terra. Me parece um pouco menos agressiva, inclusive. É ferimento. Ele precisa ser transportado, mano. O problema é que isso aqui dá uma prejudicada na vegetação também, né. A rota do passeio está completinha agora, hein. Eu acho, pelo menos. Mas, enquanto isso, eu preciso mandar uma equipe de resposta. É C, não é C, mano. C tá no modo foto. Eu descubro isso, né. Ah, já estão vindo tranquilizar já, beleza. Eu posso transportar ele, já que é lesão. Ele tem que vir pra cá tratar, ok. Ah, eu preciso colocar alguém pra tratar ele, certo. Vai ser o Dias. Tá faltando... Ah, tá faltando em cá aqui, calma. Cara, então. Em teoria, esse passeio mostra cinco dinossauros. Eu não sei se tem que ser cinco dinossauros diferentes. Espero que não. Ó, o passeio tá vindo. Já viram dois logo aqui no começo. Aqui, em teoria, eles vão ver mais três. Se necessário, a gente amplia esse passeio pra cá, né. Mas eu acho que talvez não precise. Ui, corre. Corre. Mas é bom que o helicóptero já tá fazendo... Mano, é muito legal, porque... Como assim, doença misteriosa? Estamos a poucos minutos de inaugurar o Jurassic Park. E agora fico sabendo que temos dinossauros doentes. Alguém me reconforte. Ah, sim, sim. Estamos cuidando disso, Dr. Hammond. Estamos enviando uma unidade veterinária móvel da instalação paleomédica neste momento. Não é, Lily? Sim, claro. Eles farão um diagnóstico pra nós e então podemos desenvolver uma cura pro Triceratops. Entendi. Perfeito. Temos um plano. Isso significa que tudo está completamente sob controle. Nem mesmo se qualifica como um pequeno contratempo. Considerando todos os obstáculos que foram colocados diante de nós para trazer o Jurassic Park até esse ponto, tenho que concordar. Façam o que for preciso para cuidar disso. E Harry me avisa sim que for resolvido. Entendido. Lily, prossiga. Obrigada. Como o Dr. Wu disse, tudo está sob controle. A avaliação do parque vai só quando tiver visita, né? A visita está zerada. Tem alguém que está pronto para ser transportado, beleza? Posso jogar ele de volta para a gaiola deles. É só para a gente aprender a lidar com crise de doença, né? Envio meu VM para realizar exames. A VM já está indo lá. Vamos olhar do que pode ser. Envenenamento? Envenenamento por era? Ah, tem alguma planta envenenando ele. Puta, que caô, hein? Já pode tratar, já? Não, preciso fazer a pesquisa. Então, espera aí. Agora a gente vai ter que entender a doença e o tratamento dessa doença aqui, ó. Está aqui. Envenenamento por era. Ativo medicamento por dardo. Aqui a gente precisa de operacional 1, 3 de cruzinha. Operacional 1, 3 de cruzinha. É o Dias mesmo. 1 minuto e 20. Para ele fazer isso aqui, a gente poder erradicar essa doença do parque antes de iniciar, né? Cara, a gente gastou... Eu comecei com 20 e poucos milhões. A gente está com 8.8. Vai descer um pouco mais. Conseguiu construir um parque de dinossauros com 13 milhões? Tá bom, achei um bom investimento. E vai render em instantes. A lista de espera para visitar, ainda mais que esse passeio incrível. Mano, eu fiz um passeio incrível. Essa etapa aqui, ó, do passeio é a mais legal. E é o portãozão clássico do parque. Pô, foda. Ô, foda. Esse modo é legal demais. Opa, liberou já o tratamento. Ok. Cara, eu preciso muito aprender o atalho dessa lagaça. Nossa Senhora. Tá bom, tratar aqui os dois. Com isso, a gente vai erradicar a doença. E aí a gente vai poder fazer a abertura do parque e as pessoas vão poder avaliar. E eu chutaria que esse parque aqui tem uma avaliação de pelo menos 3 estrelas e meia. A gente tem duas espécies de carnívoros. A gente tem espécies co-habitando. A gente tem uma rota de passeio legal. Não há mais nenhum foco de envenenamento. O parque está fechado. E é aqui que a gente libera pelo jeito, hein? Abrir o parque. Ih, tarões. Não sei o que é mais milagroso. Trazer os dinossauros de volta da extinção. E a galera. Finalmente abrir o Jurassic Park ao público. Mas aqui estamos. Bom trabalho, John. Uma homenagem a todos nós. E ao poder dos sonhos. E ao fascínio contínuo do público por esses incríveis animais pré-históricos. Que ele nunca acabe. Sabe as palavras, Senhorita Halford? Agora, quero observar a única coisa mais interessante do que dinossauros. E o que seria? Observar pessoas vendo dinossauros pela primeira vez. Dinossauros podem morrer por fome, desidratação, briga, caça, doença ou por causas naturais. Ao chegar ao final de sua longevidade. A longevidade dos dinossauros é determinada pela característica de longevidade. Que pode ser alterada com modificações genéticas. Dinossauros mortos podem ser removidos com transporte para evitar que a doença se espalhe. Ah, e tomar sorvete. Vamos lá. É por minha conta. Ajuda hotéis. Conforme o número de visitantes aumenta, você precisa adicionar hotéis para manter a avaliação do alojamento alta. Hotéis não precisam ser colocados perto de nada para fornecer alojamento. Mas fornecem visibilidade ao redor deles. A avaliação do alojamento é uma parte integrante do conforto dos visitantes. Abrigos de emergência. Garanta que existem abrigos de emergência perto de toda a área povoada do seu parque. Afim de melhorar a cobertura dos abrigos. Abra seus abrigos de emergência durante tempestades perigosas e fugas de dinossauros. Afim de evitar a queda em sua avaliação de segurança. A cobertura dos abrigos é uma parte integrante do conforto dos visitantes. Construa banheiros em áreas povoadas do seu parque, criando a cobertura de banheiros. Confira o modo de visualização dos banheiros para identificar lacunas na sua cobertura. Porque a gente não quer pessoas urinando no meio do parque. A cobertura de banheiros é uma parte integrante do conforto de visitantes. Quando é piririnha é difícil de segurar, mas normalmente dá. Agora o xixi, vai na hora que bate. Imagina o maluco mijano na jaula dos dinossauros. O dilociraptor. Puta ali, o dilociraptor. A filha da puta. É, foda. Se algum de nossos animais escapar dos cercados. Banheiro e abrigos alojados. E quanto mais próximos os hotéis estiverem dos dinossauros, mais provável é que os visitantes aproveitem a estadia. E sem dúvida, isso está em nossos interesses. Cara, o refúgio de emergência, eu vou dar uma acelerada. Porque esse é o processo que eu me preocupo um pouco. Aqui é um bom lugar, tá bem centralizado. A parte dos visitantes aqui é bem legal. Banheiros, a gente vai começar a fazer os banheiros. Logo na entrada do parque, às vezes a pessoa chega apertada, né? Então a gente vai ter que fazer... É, eu vou ter que fazer por aqui, assim. Porque aqui já é bem ruim mesmo. O pessoal pode chegar se mijando todo. Então eu preciso... Ah, um banheiro de boas-vindas ali, lavar a mão, né? Enfim, vocês estão ligados como é importante. Mas ele está sem energia elétrica. Então eu preciso dar um jeito de distribuir um pouquinho mais energia elétrica por aqui. Ali vai pegar o que eu preciso. Ok, mais um gerador. Visitantes. O hotel eu achei muito interessante. Sério. É um hotel pequeno. Mas ele dá visão, velho. Pô, imagina você se hospedar. Sério, eu vou me esforçar um pouquinho pra colocar num lugar legal. Imagina você se hospedar com vista para dinossauros. Não, não tenho o que falar. É a experiência mais legal da vida. Então eu vou colocar ele aqui. Talvez você veja um dinossaurinho no seu hotel. Acho que é suficiente, né? O talvez. Queria fazer lá no meio da... Mano, vou deixar esse desafio pra algum vídeo. A gente vai fazer um hotel no meio de um... Nossa, você é louco. Tá, mas ele tem energia, né? Não tem por que não ter energia. Ah, nossa, ele pegou... Nossa, mentira que eu peguei o ponto cego aqui. Meu amigo. Aí trollei, mano. Ah, mas pode fazer torre de energia. Coisa boa. Pode pesquisar. É, quanto que é cinco? Vai lá, Anai. Pesquisa pra nós aí torre de energia. Nossa, por favor, mano. Eu errei por muito pouco aquilo ali, velho. Eita, precisa de mais banheiro, hein? Mais um lugar crítico aqui. E abrigos. Eu preciso de mais abrigos também. Rapaz. Ah, nossa, mas... Tá, ok. Eu acho que aqui é um lugar... A princípio me parece mais importante ter abrigo do que aqui em cima. Mas eu vou precisar colocar abrigo lá em cima também. Não tem opção. Bom, é bom pra tempestade, né? Chegou no parque, começou a tempestade. Pei. Opa, tem dinossauro que começou a abrigar. Parece que não é um problema ainda. A gente tá sem combustível pra cá pela madrugada. Beleza, mais uma doença não diagnosticada. Deve estar machucado, porque ele tava abrigando. Eu sei que tá sem energia. A gente tá já tratando ali a questão médica. Falta um abrigo ainda. Pô, que tristeza, né, mano? E o alojamento não tá nem contando, porque o alojamento tá faltando energia elétrica ainda. Mas a gente já vai resolver isso. Cara, eu preciso de mais um banheiro e mais um... E que fita, né, mano? Bom, abrigo aqui. Provavelmente o banheiro também é aqui que ele precisa, né? Não é pra cá, pra esse canto aqui. Ok, aqui. É ferimento. Mas é um dente danificado. Eu acredito que a própria UVM consiga fazer esse processo aí de arrumar esse dente. E agora eu posso construir não encercados, operações, atrações... Como que eu faço? Aqui, energia. Poste de energia. Eu vou fazer como esse link será? Será que eu amplio de alguma maneira? Ah, eu posso fazer pequenas subestações. Pô, beleza. Já é melhor, já. Ah, mas aí eu preciso conectar ela com o cabo em algum lugar, pelo jeito, né? Não queria mandar esse cabão elétrico aqui, não. Mas é o jeito, né? Infelizmente. Opa, ele precisa conectar com alguma coisa aqui, sim. A gente tá falando que ainda tá sem. Preciso sair aqui. Ah, talvez eu precise colocar uma subestação aqui, porque aí a subestação vai ter energia e eu preciso conectar esse cabo nela. Finalizamos? Não, é o relatório. Avaliação do parque. Tá, ainda não foi, ainda não foi. Calma. O banheiro ainda é um problema. Caramba, que galera que mija, hein, mano? Pela madrugada, velho. Onde tá sendo problema? Ah, porque ele tá sem luz, velho. Ai, que preguiça. Então, eu não entendi. Precisa de energia, mas... A energia gerada só pode ser distribuída para construções e cercas utilizando torres e subestações. Subestações repetidoras podem ser usadas para estender a distribuição de energia de subestações em torno de torres. Essa aqui tá fora de qualquer área, pelo jeito. É isso? Não tô entendendo, mano. Não estou entendendo. E pelo que eu entendi... Vamos ver. Gerador, subestação pequena, torre, estação... Tá. Fornece energia para estruturas em um raio quando é conectados a uma estação elétrica por torres. Ah, mas precisa ser uma estação elétrica. Não adianta ser gerador. Agora eu entendi qual é o ponto aqui da brincadeira, né, chat? Eu vou arriscar só para entender, mas o negócio é exatamente esse, entendeu? Tipo, não adianta eu... Agora tudo vai ter energia quando ela terminar de ficar pronta e eu preciso, né, conectar ela numa estradinha também. Agora vai dar certo, ó. E aí o banheiro eu acho que vai, porque tem um banheiro aqui no caminho que tá sem energia. Eu acho que ele precisa de uma fonte de energia. O alojamento não tá contando porque ele não tem energia elétrica ainda. A variação do parque tá em 0.8. Eu errei brutalmente no meu conceito de nota, né? Beleza, é isso, mano. A gente conseguiu avaliar a variação de alojamento, oferecimento de abrigos e agora falta o oferecimento de banheiros. Ainda não foi. Putz, porque esse banheiro tá sem energia. Mas que saco! Cara, me parece uma ideia melhor, né? Vamos dar um desse aqui, assim, ó. Vai subir ali. Ué. Mano, não é possível que ainda não foi de banheiro. O que que? Mano, nesse cantinho eu preciso de um banheiro. Aí o jogo trollou pra caralho, hein. Beleza, o banheiro agora vai. Avaliação de alojamento ainda não é muito boa. Engraçado, né? Pensei que já era um negócio que eu já ia dar um grauzão, mas tudo bem. Mandar mais um alojamentinho lá pro outro canto. Até poderia pesquisar hotéis maiores, né? Mas acho que eu vou dar ali mais um só aqui. Porque eu acho que a gente já deve estar beirando no final dessa missão aqui, hein, manos? Tem mais um dinossauro com uma doença não diagnosticada. Preciso, mano. Ai, eu preciso tanto arrumar esses atalhos, sério. Tem um atalho, entendeu? Tá lá. Tem um veículo sob ameaça, mas eles conseguem se resolver. Engraçado, hein? Porque o Silofossaro tá puto. Pô, 100% de conforto e tá ameaçando meus veículos, velho. Filo da mãe, mano. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Serviços. Serviços vem em três tipos. Comida, bebida e compras. Configure cada serviço adicionando módulos internos que melhor correspondem à demografia do seu parque. Maximize o lucro colocando serviços em áreas que estão ocupadas, mas não superlotadas. Cuidado com custos de funcionamento e módulos que podem não ser usados. As atrações fornecem atratividade consistente. Mude o tipo de atração para fazer uma sessão diferente de demografia. Caraca, então a gente cria... Precisamos garantir que as necessidades de nossos visitantes sejam atendidas. Tá bom. Vamos construir alguns serviços para ajudar nisso. Haverá menos fome de dinossauros se não cuidarmos da fome dos visitantes. Entendi. Mas aonde fica isso? Erga as seguintes construções operacionais. Serviço pequeno e atração de visitantes. Então são operacionais. Ué, operacionais é aqui. Operações. Ah, tá. Aqui, ó. Atração de visitantes e serviço pequeno. Serviço pequeno. Beleza. Serviço pequeno. Então o serviço pequeno a gente vai colocar aqui. Aqui é um bom lugar, né? Que é um ponto de circulação bem central. Bifes, modo de interesse... Proporção de interesse nesse local. 37% é o veridinho. Eu acho que eu fiz uma churrascaria. Num parque dos dinossauros. Isso é consideravelmente engraçado. Quem é que tá machucado? Mas é pequeno, gente. Por que que a minha estação, minha unidade de veterinária... Queria que fosse mais automático isso aqui. Eu consigo colocar isso aqui pra... Nas guaritas? Não consigo, né? Ele podia ser mais automático isso aqui, né? Tendo briga de dinossauro. Mas aí caguei. Aí a galera faz o trabalho deles. Quando a galera faz o trabalho deles... Deixa eu ver se eu preciso abastecer alguma coisa por aqui. Reabastecer. Eu preciso reabastecer provavelmente combustível. Vamos colocar comida no talo também. Beleza. Mas a gente a princípio tá pensando nos serviços aqui da galera, né? O máximo é o verdinho. Eu nem sei o que é o verdinho. Configurar. Ah, módulos interior. Beleza. A gente precisa de um chafariz ou exibição de fóssil. Tanque de peixes. Pô, o tanque de peixes parece interessante. Eu vou colocar tudo que for verdinho aqui. Porque o verdinho é onde tá... Não, mas agora o laranjinha também tá precisando. E o chafariz. Quase foi, hein, mano? Visitantes em excesso, tá? Porque tem muita gente. Beleza. Mas tudo bem. Como que eu posso ver a questão financeira dele? É, ele tem uma receita de 27, um custo de 9k e um lucro de 17. Quer dizer, a lojinha é cheia, mas é um sucesso. A gente precisa fazer a atração dos visitantes. Eu acho que isso aqui é no operacional. Centro de funcionários, centro de visitantes, centro de... Atração... Ah, tá. Galera de observação. Passeio do parque. Atração de visitantes. É necessário alguma pesquisa relacionada. Que é essa aqui. Posso mandar um dos meus cientistas. É 5 de operacional. Vai ser a Onai. Dias e Curana tão quase precisando de férias, né? Beleza. A receita do parque começou a se equilibrar, então. Felizmente, a gente aí tá... Aparentemente, deixa eu ver. Manutenção por minuto e receita por minuto. Estamos o dobro do custo na manutenção. Tá, aqui é o centro de pesquisa, beleza. Mas não é o que eu tô querendo olhar agora. Agora a gente tá querendo cuidar das atrações do parque. Porque a gente... Assim, né? O dinossauro é o que vai trazer as pessoas pra cá. As pessoas já vão pagar, então elas já têm que meio que bancar essa situação. Agora, o que a gente quer com esse tipo de atração aqui é lucrar o máximo possível, né? Em cima da galera que vem visitar o parque. E aí, meus queridos? Se vocês gostaram do vídeo, ó... Não esquece de deixar o seu like aí. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Tive que dividir em várias partes aí esse vídeo. Essa é a segunda, né? Mas vai ter a playlist tudo marcadinha pra que você não perca nenhum dos episódios. Mas porque realmente é muito longo. Como vocês podem ver, tá abrindo um universo de coisas aqui pra mim, né? Mas fiquem de olho que vai ter muito mais conteúdo, tá bom? Então é isso. Vambora pro próximo vídeo. Salam que é nóis! Um beijo e tchau!